e a beleza tá começando a mais do top aqui no canal e hoje eu tô muito muito de novo animadona porque vai ser outro vídeo de trolagem vou trolar minha irmã olha aqui fingindo gente que eu estou com diarreia dor de barriga vou falar para ela que a gente vai gravar um vídeo de react e eu vou ficar sentindo dor de barriga vou no banheiro e vou falar para ela com o papel higiênico acabou na hora que ela me dá o papel higiênico gente eu vou tá com a mão cheia de bola desculpa gente cheia de danone né para falar a verdade qual será a reação dela então sem enrolação se inscreva no canal e bora para o vídeo é longe também me dá um abraço aqui gente estou aqui hoje com a minha irmã maravilhosa mais isso aqui quase me matou depois daquela trolagem que eu fiz nela fingindo que ela apagou o meu canal e a gente vai fazer como vocês pediram muito falei para ela a gente vai rica o riet da série usap não se mexer não sei o que dá de barriga vou ter que no banheiro mas agora deixa eu no banheiro a pedir para ir ver nossa é isso que eu tô aqui para tirar alguns centímetros depois gente eu Eu tive que disfarçar e pegar a câmera, porque senão ela ia perceber, não tinha como gravar. Ai, que dor! Nossa, será que que eu comi? Ai, nossa, que diarreia! Ai, o que que é isso aí? Nossa, eu comi alguma coisa, não sei. O que que você faz na comida? Essa é de umas branquinhas que estourou no banheiro. Sai da frente! Nossa, meu Deus. Peraí que eu já tô acabando já. Tô indo já. Nossa, eu não consigo gravar o vídeo não, vou ter que deixar pro outro dia. Nossa, meu Deus. Ai, acabei, peraí. Michelle! Cadê o papel gênio? Não tem papel gênio aqui? Não, eu peguei um papel gênio pra mim. Nossa, meu Deus. Que que é isso? O que que você põe na comida, Michelle? Ou foi o tio ontem à noite? Aqui é o papel. Peraí. 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 Ai, Jesus. Nossa. Daí. Desculpa, desculpa. Desculpa, esqueci de dar a descarga, Michelle. Desculpa, esqueci de dar a descarga, Michelle. O que é isso? Moço, foi sem querer, adiado. Isso é brincadeira. Não, bichinha. Daí eu vou ter um jeito, bichinha. Tinha o meu jeito, gente. Tinha doido. Olha, bichinha, é isso? Tá ficando doida? Deixa eu ver o que você me banhou. Você sentiu no chão? Não, não quero pro chão, não. Tinha que eu tô te trolando, é bosta, não. É da None. É da None. É da None, tá te trolando com a couturinha da diarreia. Olha, dá pra falar de anão, gente. Deixa eu ver, mostra aí. Olha aqui. Ai, gente, surgiu, você me disse, eu quero é bosta? Eu falei que era, ó, eu acho que era diarreia, diarreia preta. Olha aqui meu relógio novo, quase passando o relógio novo. Ah, não, não sei como eu pensei. Gente, deixa eu falar aqui. Eu pensei que eu não ia aguentar, eu não aguentei. Ai, minha mãe apareceu. Você pensou que era mesmo diarreia? Porque eu tava com medo da vida. Não, e eu tive que pegar a câmera pra disfarçar, né? Eu nem vou passar a língua aqui. Era cocô. Era cocô. Gente, o que vocês acham? Vocês estão me enxergando? Deixa eu pôr a câmera aqui, que é melhor. Pera aí. Minha mão cheia de bosta. O que vocês acham dessa mega trollagem? Vocês querem que eu trole? Minha mãe, o que é isso? Ah, eu vou toda lá. Ó, não ficou do jeito que eu esperava. Mas é esse aí o vídeo. Deixa eu comer aqui, ó. Eu sou... 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 Eu sou...